O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões, Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo, Tocamos flauta, e vós não dançastes. Entoamos lamentações, e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esqueci de me apresentar no começo. Sou o Padre Ricardo Rodolfo, da comunidade Canção Nova. Atualmente estou na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, como responsável de missão. Então, quero mandar um grande abraço a cada um deles, aos meus irmãos do núcleo, do segundo elo. Então, se você for visitar o Rio de Janeiro, nos procure lá na Rua Barão de São Borja, 61, lá no Meia. Então, você vai poder também encontrar a Canção Nova lá. Tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no tempo do advento, que é um tempo propício para que nós façamos a experiência de conversão, que é a centralidade da liturgia de hoje, mas também a questão da procrastinação, que é isso, deixar para amanhã, para que nós possamos nos converter. Deus quer nos chamar a atenção que, para o cristão, o dia é hoje. Nós só temos o hoje, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor. Mas a liturgia, ela é tão maravilhosa, que ela mostra também, na primeira leitura, Isaías, que mostra que Deus se revela como o Senhor e o Santo de Israel. Ele mostra que a salvação de Deus, ela é manifestada por sua santidade, por sua aliança e pelo seu plano de salvação para cada um de nós. Por isso, nós precisamos, meus irmãos, estar atentos a isso. Deus, Ele tem para nós um plano de salvação e Ele quer que todos cheguem a este conhecimento. E este conhecimento passa pela nossa vida de santidade, pela nossa entrega a Ele, mas também reconhecer nele as suas maravilhas. E aqui, Isaías nos mostra que a razão última de Deus para a humanidade é a salvação de cada um de nós. Isto que aqui está a centralidade também da primeira leitura, a salvação de Deus para todos. Mas, mostra aqui um paralelo que o profeta faz de um balanço da história passada, da aliança que Deus faz e que foi rejeitada pelo seu povo. E que foi ali deixada de lado, não foi observada a lei de Deus. E por isso, Israel demorou para contemplar as maravilhas de Deus na sua vida. E o que tem a ver comigo e com você isso? Que se nós não observarmos a lei de Deus, a sua palavra, nós não vamos contemplar as suas maravilhas, as suas promessas, que são inúmeras para cada um de nós. Isaías quer nos alertar para isso, que nós não devemos esquecer da aliança de Deus, da sua santidade, do seu plano de salvação para nós. O que muito acontece conosco, nós fazemos a experiência com ele e aos poucos, na nossa vida, nós vamos deixando de lado. Por quê? Porque nós não perseveramos naquilo que é a vontade de Deus. E por isso, nós experimentamos tantas desilusões, tantas decepções e o projeto de Deus para nós é que nós vivemos uma vida de plena felicidade e liberdade na sua presença. Nós vimos na quarta-feira, na solenidade da Imaculada Conceição, o que ocasionou ali quando Adão e Eva desobedecem a Deus. São expulsos do paraíso e aquilo que era a vontade de Deus para eles, agora eles perdem. e em Maria com o seu sim dá-nos a graça de novo de contemplar a salvação de Deus. Então, a primeira leitura nos mostra isso. Faz um balanço da história passada onde o povo de Deus não cumpre a vontade dele, não observa a sua lei, mas ao mesmo tempo ele mostra a eficácia da palavra de Deus também quando eles obedecem. Quando eles obedecem, eles podem fazer uma comunhão e uma profundidade daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, temos duas vertentes. Se eu sou fiel, eu contemplo a palavra de Deus. Se eu não sou fiel, eu não contemplo as promessas de Deus. E o Evangelho nos abre esta consciência porque Jesus quando no Evangelho aqui é falado das gerações do tempo de Jesus, estão falando dos contemporâneos de Jesus que se fecham aquilo que é a proposta de Jesus para cada um deles. Eles não abrem o coração, eles fecham, endurecem e não conseguem compreender o modo de agir de Jesus. É a mesma coisa da primeira leitura. Não conseguem compreender a vontade de Deus, não observam a lei de Deus e por isso vivem procrastinando. Vivem de modo que não agrada o coração de Deus. Era assim que Jesus observava ali os seus contemporâneos. Mas, Jesus quer despertar para cada um desse povo a consciência que nós precisamos nos despertar para a hora desconhecida de Deus. E somente o Pai sabe, nem Jesus sabe, nem os anjos, ninguém. Por quê? Porque chegará o momento se nós não estivermos preparados poderemos ser surpreendidos pela segunda vinda de Cristo gloriosa e definitiva. Por isso, meus irmãos, por isso, meus irmãs, o advento ele nos faz conhecer, nos faz nos fazer um exame de consciência, olhar para nós um autoconhecimento para hoje, hoje, acolhemos esta palavra de conversão, esta palavra de libertação que Jesus veio trazer. No domingo passado, quando é apresentado João Batista, toda liturgia diz de que todos nós batizados temos a incumbência de proclamar a palavra de Deus, a missão profética de cada um de nós de batizados é anunciar essa segunda vinda de Cristo e por isso, meus irmãos, Jesus, ele quer despertar a cada um de nós para esta realidade da hora desconhecida, mas ao mesmo tempo olhar para dentro de nós. Onde eu preciso mudar? Onde eu preciso hoje dar o meu sim a Deus diariamente? Quem não dá o seu sim diariamente a Deus se perde na vontade de Deus, por isso muitos de nós muitas vezes não compreendemos a graça que está sobre nós porque paramos na nossa procrastinação. Vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã. Não, é hoje para nós cristãos que somos cristãos que conhecemos a palavra de Deus é hoje, todos os dias nós só temos o hoje porque se nós pensarmos diferentes disso seremos surpreendidos pela segunda vinda de Cristo e aí será tarde. Não dá para improvisar, agora é a hora da misericórdia que nós estamos vivendo, mas virá o tempo da justiça de Deus se nós não estivermos preparados nós perderemos a salvação a vida eterna. Você quer isso para a sua vida? Eu não quero isso para a minha vida. E Jesus está nos alertando e mostrando que a finalidade também e a proposta do advento é que nós saibamos acolher o Senhor que vem. Você está disposto disposta a acolher esse Senhor que vem como nós cantamos no início da Santa Missa preparar o caminho do Senhor nós não podemos brincar com a nossa salvação com a nossa vida meus irmãos porque nós podemos ser surpreendidos e é claro e é dogma de fé nós rezamos isso no creio Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos e dar a recompensa a cada um de nós mas isso implica de nós renúncia isso implica de nós tirar da nossa vida toda a desculpa para fazer a vontade de Deus para dizer Senhor deixa para amanhã amanhã eu mudo de vida amanhã eu dou o meu sim definitivo não é hoje deixa de desculpa deixa de ficar procrastinando deixa de ficar enrolando porque nós podemos ser surpreendidos padre mas de novo você está falando isso para você gravar não tenha outra consciência a não ser essa que nós podemos ser surpreendidos por este dia glorioso que está para acontecer e o advento que nós comemoramos a primeira vinda de Cristo o Natal mas a igreja também comemora e espera a sua segunda vinda por isso meus irmãos por isso meus irmãos tenha a graça de caminhar na justiça de Deus e numa fé operante e numa fé de expectativa porque se nós vivemos assim nós não temeremos esse dia não é questão de ter medo desse dia é temer esse dia temer diz aquele que ama o medo nós mostramos que não amamos a Deus buscamos porque nós tememos o medo de ir para o inferno não Jesus não veio para fazer isso Jesus veio para apontar para nós o céu o inferno é consequência para aqueles que não faz a vontade de Deus mas você pode perceber que Jesus ele não fica nessa vertente mas mostra-nos o caminho do céu ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida todos que vêm a mim não serão lançados fora mas se salvarão e por fim meus irmãos e minhas irmãs o advento quer enfatizar para cada um de nós a alegria que Deus tem de fazer esta festa conosco que somos nós pecadores e não é uma festa que podemos adiar para amanhã porque para os cristãos o dia é hoje não adie não deixe para amanhã agora é a hora de preparar o caminho do Senhor preparai o caminho todos juntos preparai o caminho do Senhor preparai o caminho do Senhor acho que pode ser mais forte né vamos lá preparai o caminho como aqueles que esperam o Senhor diga preparai o caminho preparai o caminho preparai o caminho do Senhor ouça uma voz vindo da montanha ouça uma voz vindo da montanha ouça cada dia melhor ouça uma voz lindo da montanha e eis uma voz e eis uma voz a clamar levante os seus braços e diga preparai o caminho preparai o caminho deixa o Senhor despertar a sua consciência preparai o caminho preparai o caminho preparai o caminho do Senhor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo